Depois de tudo o que fiz Por você e por nós dois Você brincou, vacilou Mais uma vez me enganei Mais uma vez acreditei Em uma versão sua que eu mesmo inventei Me entreguei completamente Que porra tu subiu o sol Porra nunca teve amor Fui inteiro e por metade Porra tu subiu o sol Porra nunca teve amor Porra tu subiu o sol Porra nunca teve amor Depois de tudo o que fiz Porra nunca teve amor Porra nunca teve amor Porra nunca teve amor Me entreguei completamente Que porra tu subiu o sol Porra nunca teve amor Porra nunca teve amor Porra nunca teve amor Porra tu subiu o sol Porra nunca teve amor Porra tu subiu o sol Porra tu subiu o sol Porra nunca teve amor Porra nunca teve amor Porra nunca teve amor